Essa vitória aqui o Inter é o único time que não havia perdido em casa no campeonato e o atleta consegue uma vitória expressiva hoje. Então, a vitória foi significativa por alguns motivos, assim, pela própria matemática do campeonato, foi muito importante e o Dair também tem o time na mão. Desde o início, o Inter não teve uma derrota, você acabou de falar, mas hoje o Atlético chegou aqui, chegou para vencer também, competimos muito bem e os jogadores estão de parabéns. Eles estavam firmes, aquela coisa, defendemos bem, mas não deixamos de atacar. Então, foi muito legal, o time estava equilibrado e vencemos o jogo e estamos próximos do nosso objetivo. Então, contudo, agora, para esses dois últimos jogos. Se tivesse um pouco mais de tranquilidade no contra-goto no segundo tempo, poderia ter... eu não sei se seria bem isso, porque as puxadas nós demos e até fizemos gols com as puxadas, mas não são todas que entram. O próprio Inter tinha mais facilidade para chegar no gol aqui nos outros jogos, chegou em todos. E hoje não conseguiu. Então, um dia você encontra uma barreira que você não consegue transpor. E, felizmente, essa barreira foi o Atlético. Então, eu estou muito feliz, mas eu repito, e agora já pensar no próximo, no próximo jogo e ver quem está em condições de partida. E outro detalhe importante também que eu achei, é que os árbitros, é ruim falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar, porque é o segundo pênalti em partidas decisivas, que é marcado contra o Atlético. Eu quero ser claro aqui, para não dizer que eu estou reclamando, porque eu não tive a visão perfeita se foi pênalti ou não. Parece meio que foi pênalti. Isso, ok. Foi pênalti. Os dois pênaltis que apitaram contra foram pênaltis. Mas e os a nosso favor? Porque quando a bola vai dentro da área, se você fizer o retrospecto dos nossos jogos, por que não apita os nossos também, quando nós vamos atacar dentro da área? Então, eu estou achando que tem o critério, não que eles tenham errado, mas só que eles erram contra nós, entendeu? Os pênaltis que fazem no Atlético não são marcados e são muito parecidos. São muito parecidos. Então, tem que adotar uma maneira de apitar que sirva para todos, entendeu? Então, eu me senti um pouco de lado, assim, nessa situação. Não sei porquê. Talvez tenha sido um erro normal, assim, como eu erro também, às vezes numa escalação, alguma coisa assim. Sei lá. Mas é um alerta. Eu fiquei meio chateado, assim, com a situação. Devero, boa noite. Após o jogo do Inter contra o Botafogo no Rio de Janeiro, lá no estádio Newton Santos, tanto o técnico Adair Helman quanto o vice de futebol Roberto Melo declararam, diante da má atuação colorada, diante do Botafogo, que quem iria pagar o pato nesta quarta-feira seria o Atlético Mineiro. Como é que você usou essas declarações no vestiário, até, para motivar ainda mais seus jogadores? Olha, seria, como é que eu vou te dizer, uma forçação de barra, assim, sabe, para usar umas palavras dessas. Porque, na verdade, isso que a gente usa aqui no Brasil é o linguajar, é o nosso português, entende? Ele não falou com a intenção de magoar ninguém ou de ofender ninguém. Ele quis dizer que, claro, que eles iam ter que recuperar o que não tinham feito em cima do próximo adversário. Ele era o Atlético, então ia soprar para o Atlético. Mas, assim, uma outra palavra que entrava é que vai da maneira como você vê. Às vezes, a ofensa vai da maneira como você vê. Às vezes, em palavras muito mais suaves, a gente ouve muito mais coisas que não quer ouvir. Então, sinceramente, assim, não vi nada. O Daí também está entrando agora no campeonato. Fez um campeonato belíssimo de passagem. Não tenho o que falar. Ele é ótimo. Já mostrou serviço, já mostrou que é competente, que vai para frente. E não tem nada que responder contra, nada. Porque tenho certeza que ele não fez isso para ofender ou, sei lá, alguma coisa parecida. Boa noite, Levir. O senhor já falou um pouquinho sobre o jogo de hoje, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a estratégia do Atlético Mineiro para hoje. Porque o seu time foi o único a não só neutralizar o Inter no Beira-Rio, mas superá-lo. Então, eu queria que o senhor repercutisse um pouquinho mais nas suas estratégias para hoje. Você me recolocou na minha idade, sabe? Quando você falou o senhor, eu falo para baixo. Eu pensei, rapaz, realmente eu sou o senhor. Mas pouca gente me chama assim, sabe? Mas é senhor, né? Nossa. Você queria saber da tática? A sua estratégia para hoje? A estratégia é você dominar um time que vem com a torcida toda incentivando. Vai haver uma pressão. Eu tinha preocupação com as bolas cruzadas. Os times gaúchos são bons nisso. Eu tinha certeza que isso ia sobrar nas faltas de esquenteios. O time tem uma transição rápida. O time do Inter tem uma transição rápida. Mas acontece que o nosso time também é um time rápido na transição. Tem jogadores rápidos na frente. Então, assim, a ideia foi essa. Neutralizar, treinando as bolas paradas. E o jogo, normalmente rolando assim, o jogo rolando normalmente, houve uma entrega de jogadores que atuam com uma qualidade mais técnica ofensiva. Eles fecharam o meio-meio. Damos poucos espaços para o Inter. O time esteve equilibrado. E as puxadas foram boas. As puxadas foram objetivas, assim. Foram para frente. Então, achei que foi um jogo... Não foi aquela maravilha tática, assim, né? Que a gente assiste em alguns jogos. Mas foi um jogo bem legal dos dois times. Correram muito. Lutaram muito. Mas hoje a sorte pendeu para o lado do Atlético. Levi, há uma semana você foi questionado sobre o Cazares. Não conseguia dar uma sequência de jogo em Curitiba. E você falou a respeito do Cazares. Citou outros exemplos, né? De jogadores que você já trabalhou. E disse que depois foi no fim de semana. Passou em alguns quartos. Conversou lá com o ator, com o Cazares. De uma semana para cá, essa conversa foi boa. O que você falou para ele? Não, não, não é. Não creio que tenha alguma relação com isso. Talvez, mas não creio. Eu gosto de conversar com os adultos para saber da situação deles, assim. A situação fora de campo, a família. Como que o cara está se sentindo no país. São cinco ou seis estrangeiros. Os caras, realmente, eu já trabalhei em outros países. E sei o que eles sentem também. Então, é importante se trocar uma ideia para saber o que ele está pensando da situação. Como que ele vê, como ele vê esse momento dele aqui no Brasil. Tecnicamente, quem olha o jogo, contrata o Cazares. Mas aí tem aquela coisa. Ele vai se adaptar ao sistema, vai se adaptar à cultura do país, vai se adaptar. Isso é uma coisa que eu procurei tirar, foi mais por aí. Eu queria saber se ele estava se sentindo bem, como é que ele via as coisas. Porque, tecnicamente, ele é elogiável. O cara tem uma técnica apurada. Mas ele pode, e qualquer um de nós, podemos melhorar. Então, ainda que a gente tenha um pouco de sorte, né, Roberto? Porque, se você contar, são poucas as contusões, assim. Não, não são poucas. Elas não são poucas. Agora, comecei a lembrar. Os dois do meio do campo, aí, realmente, às vezes, desequilibram um pouco. Mas tem alguns voltando. Por exemplo, o Lucas Cândido. Não é? É engraçado. O Lucas Cândido tem um porte, tem uma técnica também. E já teve ótimos momentos no clube. E é um cara que chegou... Hoje entrou, assim, em pouco tempo. E ele foi firme, foi muito firme. Então, sabe, são coisas assim que um vai cobrindo o outro. Vai depender muito do brilho dos jogadores que vão entrar. Então, nós temos um elenco grande. Então, é aquilo que eu falei. Vai depender do brilho dos jogadores que forem chamados. Levin, boa noite. Você mencionou antes o processo do Cazares, né? Que tem uma evolução, principalmente, nos últimos dois jogos. E você mencionou o termo da adaptação do jogador. E eu queria que você falasse sobre a adaptação, mas de outro jogador. Do Tchará. Porque ele teve, também, uma atuação destacada hoje. Eu queria que você avaliasse como é que foi o desempenho dele. E de um jogador que, muito provavelmente, vai ter que se adaptar a outro futebol. Que é o Emerson. Um lateral da equipe do Atlético Mineiro. Que também vem chamando a atenção do futebol. Principalmente do mercado europeu. Então, da mesma forma. Agora, é importante conversar com eles. Eles precisam entender algumas coisas. É que eu falo brincando. Brincando, não. Eu falo com seriedade até. Porque o jogador não é número. Lembra dessa coisa antiga. Realmente, o jogador não é número. Quantos passes ele acerta. Quantos passes ele erra. Quantas faltas ele comete. Quantos gols ele faz. Quantas bolas que ele consegue interceptar. Quantas bolas ele ganha em cima. Quer dizer, o jogador está sendo monitorado ali, sabe? Minuciosamente. Então, ele tem que ter essa consciência. Se ele tiver os números altos. É o caso do Casares nesses últimos jogos. Os números são muito altos. Ele está dando assistência e fazendo gol. Então, os números são ótimos. São números decisivos. Também tem isso. Não é só chutar a bola para qualquer lado. Que o cara chuta muito. Mas chuta tudo para fora. Então, são coisas que a gente tem que analisar com calma. A gente tem um pessoal que trabalha com esses números também. Com essas valências. E a gente coordena os jogadores também. Mostrando isso para ele. Agora está legal. Tem um monte de assistência. Está distribuindo bem o jogo. Acertando os passes. Então, tem uns números assim. Que os jogadores... Que a gente acompanha o jogador. E isso diz se ele anda bem ou não. Boa noite, Lever. Parabéns pela vitória. Se pudesse fazer uma avaliação dessa vitória. E até já levar o que pode ser colocado mais para frente. A estratégia acabou dando certo hoje. Já projetando um próximo confronto também. Que é fora de casa contra o Santos. Então, agora a gente começa a recolher as coisas. A ver quem sentiu. Quem está bem. Quem está recuperado. Tem alguém fora. Alguém voltando. Mas tudo isso é muito rapidamente. Que é já na... Numa semana acaba. Numa semana acaba o campeonato, cara. Então, não precisa contar com todo mundo. Mas bem, cara. Os que estão bem fisicamente. Normalmente nós faremos três substituições. É quase certo que isso aconteça. Não certeza, mas é quase certo. É importante que a gente acompanhe bem. Para poder errar o menos possível nas substituições. Para poder errar o menos possível nas substituições.